do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma reunião na manhã de hoje com o Bolsonaro e o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, teria selado o acordo. Nós temos a imagem do momento em que Richa deixava a reunião realizada na manhã de hoje. Quem está com a gente na live vai poder, inclusive, conferir aí essas imagens em tempo real. Vou pedir aqui para o Bradley colocar na live as imagens. A gente vai narrar para quem está no carro, nos acompanhando pelas FM de Curitiba, de Londrina, de Maringá e de Foz do Iguaçu. O momento é o seguinte, o Bolsonaro tinha acabado de terminar a reunião com o Beto Richa e estava saindo da sala ali na sede do PL Nacional. Agora está na live a imagem. Aparece ali o deputado federal Ricardo Barros, que articulou todo esse movimento. Ele que é de Londrina, de onde também Beto Richa saiu, de onde nasceu, eles são conterrâneos. O Felipe Barros ajudou nessa movimentação toda e ele, acompanhando ali o Beto Richa, que tinha acabado de sair da sala de Jair Bolsonaro. E agora há pouco, o Richa almoçou com o deputado federal Aécio Neves, que já foi presidente nacional do PSDB e hoje dirige o Instituto Teotônio Vilela, um órgão ligado ao partido. Atualmente, Richa ocupava uma das vice-presidências da Executiva Nacional e presidia a Executiva Estadual no Paraná. Até o momento, ele ainda não respondeu a pedidos de entrevista, mas a assessoria informou que haverá um pronunciamento no fim da tarde de hoje. Nós lembramos que no último dia 21 de fevereiro, a produção aqui da Jovem Pan News conversou com o deputado Beto Richa e questionamos a possível saída dele do PSDB e de outros tucanos também que estariam deixando a legenda, o que deixaria o PSDB inclusive à beira de uma extinção. Richa negou e disse que é o contrário. Na época, o PSDB estava forte e estaria até pronto para disputar as eleições municipais em todo o Paraná. Então, nós estamos animados com a reestruturação do partido, o fortalecimento em todo o estado. Para você ter uma ideia, já percorremos todo o Paraná junto com o deputado Rubens Bueno, que é a principal liderança do Cidadania. Todas as regiões visitando as cidades polo, levando a nossa mensagem, dizendo o que é a federação, preparando e organizando o partido para as disputas eleitorais deste ano nas eleições municipais. Prova de que o PSDB está vivo, está forte e será vencedor nessas eleições. E nesse mesmo dia, lá em fevereiro, Beto Richa confirmou que seria candidato a prefeito de Curitiba, levando em conta um bom posicionamento nas pesquisas internas. Eu próprio não estava na minha expectativa, mas quando vi as pesquisas de intenção de votos realizadas de outubro para cá, em todas eu apareço empatado tecnicamente com outros três postulantes, sem dizer nunca que era candidato a prefeito nesta eleição. Isso me despertou o interesse de participar da eleição, junto com a minha mulher Fernanda, que também é muito bem lembrada em toda a periferia de Curitiba, pelo belíssimo trabalho que ela fez na área social. A notícia de que Beto Richa irá para o PL trouxe indignação para alguns membros do partido aqui no Paraná. O deputado Ricardo Arruda, por exemplo, afirma que pode haver uma debandada dos deputados estaduais. Arruda não poupou palavras para criticar os articuladores que costuraram a filiação de Beto Richa ao PL. A avaliação que o senhor me pergunta de o Beto Richa se filiar ao PL é um desastre. Eu creio que a maioria dos deputados vão sair do partido se isso se realizar. Nós não podemos aceitar dentro do PL alguém que teve envolvimentos graves já de corrupção, que foi preso e foi absolvido pelo STF da mesma maneira que o Lula foi, que o Sérgio Cabral foi, que o Zé Dirceu foi. Então, isso aí não compactua com a linha de honestidade e de política limpa do PL. E o que mais me estranhou foi que quem levou essa opção ao PL foi o deputado Felipe Barros. Como que um deputado de direita vai levar o Beto Richa, que é coladinho com o Alckmin, que sempre foi de esquerda, que nunca defendeu nenhuma pauta conservadora, que nunca votou em nenhum projeto a favor do Bolsonaro, ao contrário, votou contra e agora vai filiar ao PL, a indignação também está até pelo presidente estadual, Fernando Jacobo, deputado federal Fernando Jacobo, e de todos os demais, do Paulo Martins, de todos os deputados. Ninguém aceita a filiação de uma pessoa que não tem nada a ver com a direita, não representa a direita. Para ter uma ideia, o Beto, em Curitiba, deputado federal, ele teve a metade dos meus votos, eu como deputado estadual. Então não tem o mínimo cabimento. Felipe Barros, eu não sei o que ele está tramando, mas ele está indo na contramão do que a direita do Paraná quer. Nós procuramos os demais deputados estaduais do PL para comentar o assunto. O deputado delegado Jacobo Voss diz que não pode mirar em algo que não está no campo de visão e que só vai comentar quando a afiliação de Richa se concretizar. O deputado estadual Marcel Micheleto também não quis se manifestar. O deputado Gilson de Souza informou que vai se pronunciar após conversar com os dirigentes do partido. Gilberto Ribeiro também preferiu não se manifestar. O deputado Fernando Jacobo não respondeu às nossas ligações. O deputado Felipe Barros, que teria articulado a entrada de Richa no PL, também não retornou aos nossos contatos. E, portanto, é uma grande novidade no cenário político de Curitiba e, claro, vai refletir isso no Paraná. Você veja ali que foi uma bomba no PL. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Até porque o Beto Richa tem um perfil diferente dos bolsonaristas mais estridentes. Ele sempre foi um homem de centro, sempre se manteve ali neutro em discussões polêmicas. O governo dele foi assim, tanto o municipal aqui em Curitiba como o estadual no Paraná. E agora ele vem ali como uma opção desse setor mais bolsonarista. Chama bastante atenção e, segundo interlocutores aí, diz que já foi pedido para ele, nesta reunião com o PL, para ele ter um poder de persuasão mais incisivo em relação aos principais oponentes. Vamos acompanhar para ver como isso vai se dar de fato. Ainda não está confirmado que ele sairá mesmo candidato pelo PL. Já está certa a negociação. Você viu, inclusive, o vídeo dele deixando a reunião hoje na sede do PL, lá em Brasília, depois de apertar a mão de Jair Bolsonaro. E vamos ver o que isso vai acontecer. Tem também quem ache que ele pode lançar a esposa vice-prefeita de alguns dos candidatos que estão no palio. Mas muita coisa ainda para acontecer. Temos que entender primeiro como é que foi esta negociação. O Beto Richa não falou ainda. Estamos aguardando um pronunciamento oficial que deve sair a qualquer momento. Mas já sabemos que a direita fica ali, no mínimo, mais fragilizada do que já estava na disputa aqui de Curitiba. Você vê ali o Ricardo Arruda que saiu já atirando. Já fala em desfiliação. Usou ali outros nomes do partido também. Não sei se ele está falando pelas outras pessoas ou não. Mas dá para ver de forma muito clara que ele ficou muito irritado, incomodado. Foi pego de surpresa, como acho que boa parte do cenário político do Estado. Beto Richa pontua relativamente bem nas pesquisas. Circula aí na casa dos 10 a 15 pontos. Dependendo do Instituto. É um nome forte. Já foi prefeito duas vezes. Saiu muito bem avaliado aqui da capital. Depois sofreu um desgaste muito grande com investigações da Operação Lava Jato que chegaram até ele. As investigações foram todas anuladas. Inclusive, chama atenção isso. Assim que o Beto Richa conseguiu se livrar de todas as investigações, ele agora migra para o PL de Jair Bolsonaro, que não é lá uma pessoa muito querida pelo Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, que foi quem anulou as condenações de Beto Richa. Eu estou curioso para saber como será esse Richa bolsonarista, Camila. É o que todo mundo quer saber, né, Marque? Vamos lá. Aqui em Curitiba são muitos nomes, por enquanto, né? A gente vive citando eles aqui. O próprio Beto Richa já era cotado, mas ainda, enquanto candidato do PSDB, Carol D'Artoura, que está no PT, o Deutão Dallagnol, o Eduardo Pimentel, claro, naturalmente, Gora, o Dut, o Ney Leprevô, o Paulo Martins, enfim, são muitos nomes possíveis para essa disputa. E como essa semana a gente já viu aqui nos bastidores da política da própria cidade, com essa debandada da Câmara de Vereadores ali, dos candidatos, ou melhor dizendo, dos políticos do União Brasil para outros partidos, já numa articulação que a gente pode dizer, principalmente do PSD, hoje a gente foi surpreendido com mais essa articulação do PSDB, com essa migração, então, do Beto Richa para o PL. Precisa ter essa confirmação, mas o vídeo, é claro, mostra para a gente que eles saíram ali num ar bastante de cordialidade, né? Depois dessa reunião, então, que provavelmente foi uma reunião que resultou no que eles esperavam que resultasse, que eles tiveram ali, sim, um acordo, um entendimento dessa possibilidade. E, no final das contas, todas essas articulações, essas costuras políticas, é para que a gente possa reduzir essa lista, né? Diminuir aí as possibilidades de nomes e, aos poucos, a gente vai entendendo quais vão ser os candidatos que realmente vão sobrar com força para essa disputa. O Beto Richa, ele tem uma vantagem em relação a alguns outros nomes que estão nessa disputa, que é ser bastante conhecido no Paraná. Apesar dele ter tido todo esse desgaste nos últimos anos, por conta desses escândalos todos que envolveram o nome dele, é um nome que é unânime. Todos os paranaenses conhecem, já ouviram falar, como ele disse, também há essa força em relação ao nome da esposa dele. Então, como ele disse em fevereiro, o nome dela também é cotado pelo partido, e agora a gente não sabe por quais outros, né? Para uma possível candidatura. Então, ele tem essa força, mas, como você disse, não tem uma compatibilidade que é ali ideal, né? Com esse perfil dos candidatos, ou melhor dizendo, né? dos políticos do PL, que é um perfil muito mais de direita. Resta saber, então, Marque, e a gente vai, acho que só ter essa certeza, mais para frente, quando começarem a ocorrer mais pesquisas, qual vai ser a aceitação dele por esse público que se espera que vote num candidato do Partido Liberal. Aliás, todos os detalhes estão lá no nosso portal, o rique.com.br. Citar aqui até mais um dado trazido pelo Brian Valencio, que é nosso produtor, me acompanhou nessa apuração exclusiva deste início de tarde, e ele lembra aqui que o Beto Richa, por exemplo, votou a favor do governo em todos os projetos até agora, do governo Lula. Como será a recepção pelos bolsonaristas de alguém tão alinhado ao governo do PT? São curiosidades aí que só o tempo irá mostrar, né? Também tem outras questões aqui, como fica a frente ampla de esquerda? Veja, havia conversas públicas, inclusive, desta federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania, que era dirigida pelo Beto Richa aqui no Paraná, com o Luciano Dutti. Agora, o Beto sai, ou pelo menos sairá candidato, a expectativa é essa, contra o próprio Luciano Dutti, o que é um duro golpe no ducismo aqui em Curitiba, principalmente nos votos da área da saúde, que o Beto Richa tem grande influência também. Aliás, o Beto Richa sai, se sair mesmo candidato em Curitiba, contra dois afiliados políticos. Vamos lá, o Dutti foi gerido pelo Beto Richa, ele foi vice-prefeito Beto Richa, o Beto, inclusive, comprou a briga do Dutti, o próprio partido dele questionava a candidatura do Dutti, porque não via a viabilidade dele na época, e mesmo assim, o Beto Richa pessoalmente bancou a candidatura e perdeu. O Dutti naquela não foi nem para o segundo turno, quando tentava a reeleição. E o Eduardo Pimentel também foi gerido pelo Beto Richa, o Eduardo Pimentel foi assessor, até direto, do Beto Richa, então o Beto Richa iria disputar as eleições contra dois afiliados políticos dentro do mesmo campo, porque o campo da esquerda, o Beto Richa estando com o Bolsonaro, imagino que não vai nem cogitar votar nele. Então é interessante isso, porque é uma mudança, uma guinada. No grupo do Beto Richa, que estava alinhado com o PT e que sempre teve um discurso mais de centro, e agora vai assumir a figura de ponta de lança de Jair Bolsonaro, que é estridente, e tem um discurso mais radical em pautas de costumes, por exemplo, e há uma mudança também para o PL, que tem um discurso ali mais estridente como o do Jair Bolsonaro e vai ter que levar agora o Beto Richa com as contradições da história dele. Estou curioso para saber como essa história vai terminar. A gente vai acompanhando, Camila, e vai só confirmando o que a gente vem dizendo aqui. A campanha em Curitiba será quente, quentíssima e já está com o caldeirão fervendo. Tem uma certa crise de identidade desses políticos que historicamente se identificavam mais no centro político, justamente porque, como você disse, existe essa rejeição ao nome do Beto Richa pela ala que é mais à direita, que é mais radical, digamos assim, mas também quando a gente olha para a esquerda mais radical, o nome dele nunca foi aceito como sendo de um político de esquerda. Então, é preciso entender agora qual vai ser o eleitorado de Beto Richa, como que ele vai se colocar aí em meio a esse cenário. E falando mais especificamente do PSDB, que lá em fevereiro se falava que podia inclusive ir à extinção, é justamente isso. Os políticos que têm saído de lá têm ido ou para um espectro ou para outro justamente para conseguir se colocar aí nessa régua numa ponta ou em outra para que consiga ter a identificação dos eleitores. É isso, né? A política atual não tem muito espaço para quem está no centro, pelo menos para quem quer ocupar figuras de proeminência no debate político. Uma coisa é ser deputado federal e ficar lá no centrão nessa postura mais fisiológica. Mas quem quer disputar cargos no executivo tem que estar em uma das frentes da polarização, digamos assim. Não tem outro jeito. Esse é o debate. As pessoas olham para você e perguntam se é Lula ou Bolsonaro. É isso. Não adianta você colocar a peneira no sol. E os políticos estão procurando isso. Os que ainda eram viáveis que sobraram no PSDB estão procurando lugar ao sol. E a política muito dinâmica. Quem diria três semanas atrás que nós iríamos estar noticiando aqui e daqui a pouco estaremos vendo provavelmente a foto do Jair Bolsonaro com o Beto Rich abraçados e pedindo votos para a prefeitura da capital. Muita coisa acontecendo. Vamos acompanhar para ver como essa história vai terminar. Agora, quatro e dezessete. A Comissão de Agricultura do Senado discute nesse momento as...